Música Bom, chefe, eu deixei claro para justificar aqui na discussão desse requerimento para não tomar mais tempo na discussão do outro, mas eu vi o seu esforço, reconheço o seu esforço em buscar informação, mas a informação que o Luciano passou é fruto para esse requerimento foi feita uma licitação também com modalidade de convite para a contratação de uma empresa para fazer a regularização ambiental do prédio, isso aqui é outra situação, no valor de R$ 75 mil A nossa dúvida é que ele dá como referência, como parâmetro, na justificativa, a resolução CEMAC nº 8, 2011 É sabido que a partir de 13 de maio de 2015 para cá, a resolução é CEMAC, não existe mais CEMAC Então a dúvida, por quanto a modalidade de convite, não é obrigatório o executivo fazer a publicação no seu diário oficial, mas sim no mural da prefeitura e fazer os três convites endereçados a três empresas para comparecerem e trazerem seus orçamentos Aí, nós precisamos saber qual foi a data da publicação, se foi depois de 13 de maio Somente isso Para saber se a resolução ainda vale da CEMAC ou CEMAT E a relação das três empresas convidadas Quais foram as três empresas que foram convidadas para participar do certame Porque o valor também nos estranha Um valor de R$ 75 mil Hoje eu tenho aqui o orçamento Eu tenho o orçamento aqui de outras empresas que fazem o mesmo serviço E funciona mais ou menos assim A resolução CEMAC, ela tem uma planilha Que dá um parâmetro para licença ambiental, regularização ambiental Para muita coisa, para ponte, para transposição de bacia Dique, área verde, autódromo, pista de motocross e tal, tal, tal E chegam nos hospitais A referência 2.54.1 Que é para um hospital de pequeno porte, que eu acredito ser o nosso O valor orçado por mim foi de R$ 21 mil Se o nosso hospital se enquadrar Na referência, na planilha 2.4.3 Que é um hospital maior ou pouco R$ 35 mil E aqui é o último 2.54.4 Que é assim um hospital de grande porte Onde faz radiologia Tem casa de repouso, laboratório De análise clínica, radiologia Inclusive veterinários Acima de 10 mil metros quadrados O maior valor que eu achei foi de R$ 48 mil A prefeitura contratou por R$ 75 mil E aí nós precisamos saber quais as empresas que foram convidadas E a publicação quando foi feita Para saber qual a resolução que está valendo E mais uma vez Eu não vejo problema nenhum Votar a favor do requerimento Para poder a casa fiscalizar Exercermos o nosso dever de fiscalizar Nós temos a obrigação De fiscalizar os atos do executivo Não é ofensa, não é perseguição Não, não é nada disso Simplesmente o cumprimento do nosso dever Senão não justifica a gente estar aqui Obrigado